Um fato inusitado aconteceu no município de Vilhena, uma onça pintada foi encontrada no aeroporto. E acabou chamando a atenção. A gente vai conversar com o Rafael Godói, que é veterinário e que participou dessa operação ali no município de Vilhena, que vai contar um pouco dessa história, realmente como foi. Rafael, saiu-se vários comentários na internet, enfim, mas conta pra gente como que foi realmente a captura desse animal, porque acaba sendo um fato inusitado. Então, Mário, nós estávamos numa equipe de quatro veterinários, dois biólogos, além do corpo de bombeiro e a polícia ambiental, dando todo o aparato para que a gente conseguisse executar a missão que era tirar a onça sem que acontecesse nada, que ela voltasse para o seu habitat natural. Quando eu recebi o primeiro contato da tenente, que dica-se de passagem, estava dando todo o comando, todo o preparo para que nossa missão dê certo, até queria agradecer ela, a calma e a paciência que ela teve com toda a equipe que esteve no local. Mas quando eu cheguei lá, observei que o animal não estava em sã consciência de saúde, observava que o animal tinha algo concomitante que poderia ser uma doença ou uma intoxicação. Por quê? Porque me gera pensar isso, né? É uma onça-pintada, a onça-pintada é um dos felinos mais bravos que existe, ela ataca tanto pelo medo quanto por ser predadora, e teve situações que nós ficamos tão próximo dela, eu mesmo fiquei tão próximo dela, e vi que ela não esboçava reação nenhuma quando ela estava afugentada. Mas todo o trabalho foi feito com qualidade, após a contenção física que foi feita, nós conseguimos ter o contato com ela, levar para a universidade, para estar ali fazendo todo o exame clínico, anamnésico, para poder liberar ela, mas já se observava que ela tinha lesões no corpo, observava que ela tinha um muco com caráter de diarreia na região perianal, e a mesma não se apresentava em boa saúde, temperatura muito elevada. E no trajeto até o hospital, ela teve uma parada cardiorrespiratória, nós tentamos reanimar ela, mas com muita pena chegamos ao hospital, ainda conseguiu entubar, está todo o aparato, e num certo momento a gente acabou perdendo o animal, mas observava-se que existiam uns exames a mais a serem feitos para poder fechar o diagnóstico da causa mortes. Creio eu que o doutor Jean, que está responsável por fazer essa parte, com 15 a 20 dias vai estar aí dando um respaldo do que aconteceu de verdade. Mas as pessoas que não sabem o que aconteceu, alguns até julgam de forma errada, é ter um pouco mais de consciência e ter certeza que se a gente foi lá, a gente foi para fazer o melhor, para preservar a vida da onça, que não só pelo animal, e sim também pelo símbolo da Amazônia, em todo o contexto. Acho que fazem 13 anos que eu trabalho no ramo, todas as pessoas conhecem o trabalho que a gente faz, junto ao Corpo de Bombeiro, junto à Polícia Ambiental. Estou para te dizer que esse foi um dos casos que mais me emocionou por toda a situação que foi causada. O que levou a onça a parar naquele lugar? Porque é um local que é limpo, não tem nenhuma vegetação próxima, enfim, o que pode ter causado? Ah, Mário, existem vários fatores que podem ocasionar a ida da onça a rar. Primeiro, o crescimento urbano, as plantações, mas da forma que estava ali, com todo respeito, eu acho que esse animal foi procurar uma ajuda, foi se afastar de um grupo, porque ele não estava em sã estado. Todo animal que, como selvagem, quando você coloca ele em risco de perigo, ou afugenta, ele responde. E aquele animal, em momento algum, ele apresentou raiva, em momento algum, ele apresentou medo. O tempo todo, ele se encontrava debaixo de um caminhão, com um tempo de aproximadamente 10 horas. Então, tem vários fatores que faz a gente acreditar que o animal já não estava legal. Não é à toa que logo de manhã, quando saiu o primeiro vídeo, o funcionário do aeroporto teve um contato muito próximo dela, sozinho. E se fosse mesmo um animal selvagem, em sã consciência, em sã estado, você pode ter certeza que, às vezes, esse próprio funcionário não estaria nem vivo para mostrar o vídeo que ele fez. Outro caso também chamou a atenção. Você foi convocado, porque você já trabalha com isso, enfim, com animais silvestres. Isso também que foi um motivo de você ter sido convocado para poder ajudar. Sim, fazem 12 anos que eu não só trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiro, como a Polícia Ambiental. Eu trabalhei também na época do Linhão, quando teve o desmatamento, atendendo os animais silvestres, na qual eles eram capturados. Animais que, por algum motivo, foram atropelados ou foram resgatados. A gente tem feito sempre esse trabalho. Então, não tinha nenhum amador lá, não tinha nenhum amador. Todas as pessoas que estavam presentes eram extremamente profissionais. Então, é aquilo que eu te falei, né? Atrás de um computador, atrás de um celular, se criam vários especialistas. Mas mal sabem essas pessoas o quanto nós doamos e o quanto nós queríamos hoje estar aqui dando uma notícia que ela havia sido solta em algum outro local. É uma pena o que aconteceu, mas lógico, vamos aguardar aí o laudo da causa mortes para a gente ter a certeza do que aconteceu de verdade. Mas as pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza que nós doamos o nosso melhor para tentar salvar a onça.